Capítulo 7 de Hebreus, vamos ler a partir do versículo 11, versículo 11 até o versículo 19. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdote. E isto é ainda muito mais relevante ou evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote, constituído, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Amém? Amados, nós estamos tratando do sacerdócio de Melquisedeque, já há algumas semanas, os próprios irmãos podem perceber que o assunto já se estende desde o capítulo 5, quando o apóstolo começa a falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, numa relação de oposição ao sacerdócio de Arão. E o assunto se estende, portanto, os capítulos, vai ainda até o final do capítulo 7, em razão das muitas implicações que essa mudança de sacerdócio, ou que seja do estabelecimento do sacerdócio eterno de Melquisedeque, traz. São muitas as implicações. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo perceber cada um dos aspectos que eu estou trazendo aos irmãos, mas o fato é que se vocês depois quiserem reunir todas as mensagens que foram ministradas dentro dessa temática, né, sacerdócio de Melquisedeque, os irmãos poderão depois, devagarzinho, apontar todos os aspectos, todas as implicações que esse sacerdócio traz. E hoje, aqui no capítulo 7, a partir do versículo 11, nós encontramos novas implicações, e implicações muito dramáticas, muito complexas. Eu fico imaginando, se no nosso tempo, nós estamos no século 21, em 2017, se as rupturas que nós temos proposto, que nós temos trazido à igreja, têm sacudido tanto aos corações e às mentes de muitas pessoas, eu fico imaginando, então, naquele tempo, né, quando essa carta foi escrita. Porque o judaísmo era algo muito forte e muito impregnado no primeiro século da era cristã. Não é fácil você romper, eles não estavam rompendo, no caso, o Paulo e os demais apóstolos, os que trabalharam nessa direção de ir de encontro a todos os fundamentos judaizantes para o estabelecimento das bases de um novo sacerdócio, de uma nova aliança. Eles, na verdade, não estavam indo de encontro a uma denominação, a um grupinho de pessoas. Eles estavam indo de encontro a uma religião milenar. Não somente milenar, mas, sobretudo, uma religião nacional. O judaísmo era uma religião nacional. A despeito das seitas que havia dentro do judaísmo, o judaísmo era uno. Era uma religião estabelecida por muitos séculos no povo hebreu, ao longo da história dos hebreus. Lógico que o judaísmo se deve entender por judaísmo um momento mais específico da história dos hebreus.